O policial peidão Barry virou um prisioneiro, LipBlox. É, eu tô vendo ele daqui, CeloBlox, então isso quer dizer que eu e você viramos policial. E a gente é smiley quitters, né? Será que vamos encontrar os outros smiley aqui, CeloBlox? Então, eu espero que sim, porque só ficou catnap e dog day por enquanto. Pode ser que surja um catnap escondido por aqui, né? Eu não sei. Porque o prisioneiro do Barry, do policial peidão, ele tá bem ali, LipBlox. E a gente precisa fazer o quê? Escapar dele. Já vamos subindo aqui, ó, nesse berço. Vamos abrir o duto, que fica desse lado. Bora, bora abrir aí. Será, cara, que a gente consegue libertar o Barry? Eu não vou libertar ele não, porque ele é muito folgado. Ele sempre tá correndo atrás dos smiley quitters, de todo mundo, né? Nossa, olha só, tá diferente esse parkour. Tá, tá diferente. Tem vento ali. Cuidado com o vento, hein? Ele empurra. Verdade. Nossa, quase caí agora. Nossa, eu gostei porque modificaram essa parte aqui também, né? Tem uma porta aqui, CeloBlox. Ah, mas não tem nada. É, mas tem senha aqui, não tem? É uma senha isso aqui? Parece uma senha, ó. Só que não tem número. Sei lá. Eu jurava que era uma senha também. Ó, tem que quebrar isso aqui. O Barry vai correr atrás do catnap do Dog Day, galera. Vai ser muito engraçado porque o Barry, todo mundo tá acostumado com ele de policial. Só que aqui ele se tornou prisioneiro. Olha lá, ele tá ali, CeloBlox. Cadê você? Ah, você caiu. Ah, eu tô aqui, ó. Acabei de descer do duto. E eu tô vendo ele ali. Calma, tem ele aqui dançando, ó. Tem ele dançando aqui. Peraí, eu vou tentar trollar ele, CeloBlox. Eu vou primeiro. Fica aí. Eu vou apertar o botão. Peraí, tem uma sala VIP ali, ó. Secreta. Será que eu consigo entrar ali? Nossa, CeloBlox, ele é muito rápido. Calma. Abre, 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 abre. Abre. Ah, não. Ele me pegou. Sério? Ele te pegou? Ah, eu tô vendo ele aqui, ó. Nossa, ele me... Caramba, ele é rápido, galera. Peraí, nossa. Ele vai pegar... Nossa, ele tá da cor do Dog Day. CeloBlox, por pouco. Ele não me pega. Calma, que eu ainda não consegui. Ah, eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Só subir aqui. LeapBlox, tem um noob preso aqui, LeapBlox. Não, ele me pegou de novo. Ah, ele não me pegou, não. Ele caiu aqui. Sério? Tem um noob preso aqui na cela do Barry? Tem, tem, tem. Tá lá em cima aí, LeapBlox. Peraí. O Bubba, o Bubba e a Craftcorn tá ali, ó. Tá preso. Ah, tô vendo eles aqui, ó. Nossa, eles estão presos. Galera, o Barry prisioneiro prendeu realmente os Smiley Quitters. Como assim, CeloBlox? Ai, ele me pegou. Ó o noob aqui, ó. O noob aqui preso. Tá, eu vou ignorar o noob, porque o Barry tá muito rápido esse prisioneiro. Calma. Tá, eu subi aqui. O Bubba... Tomara que o Bubba e a Craftcorn consiga, né, LeapBlox, escapar aqui dessa cela e se encontrar com a gente aqui, ó. Eu espero que sim, porque o Barry prisioneiro aqui tá tentando me pegar de qualquer jeito. Cara, eu não vou conseguir libertar aquele noob. Infelizmente, o noob vai ficar preso lá, porque eu não achei nenhuma chave, CeloBlox. Então, eu tô aqui em cima, ó. Eu vou te esperar aqui em cima e não tem... Ah, você tá aqui já, ó. Não tem nenhuma chave. Pode ser que tenha uma chave, sabe aonde? Aqui no banheiro, ó. Vem aqui. Ah, eu sei. Ah, CeloBlox, você não vai acreditar. O quê? Eu esqueci de apertar o botão. Eu vou ter que descer aqui de novo. E o Bubba tá correndo também do Barry. Nossa, o Barry tá ali em cima, ó. Olha só. Ah, CeloBlox, agora dá pra me explorar aqui melhor, ó. Pera aí, fica aí no banheiro rapidão pra mim olhar essa sala VIP, ó. Ah, não dá pra entrar. Mas olha só, tem o Barry aqui, ó. Bombadão. Portão. Tem vários tipos de Barry. Até o Simpson aqui dançando. Que da hora. Calma aí, CeloBlox. Deixa eu olhar aqui na cela. Porque parece que eu encontrei uma caneca do Manface. Deixa eu ver se tem algum... Sei lá, algum Smiley Quitter preso aqui. Não, nessa cela aqui não. Nessa aqui também não. É, CeloBlox, parece que nenhum Smiley Quitter está aqui nessa parte de baixo, cara. É, eu tô aqui no duto esperando. Eu vou entrar no banheiro. Fica por aí, por enquanto. Tente escapar, na verdade. Porque eu quero ver se eu encontro a chave pra gente libertar aquele noob. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não. Pode ser que tenha aqui, ó. Pera aí. O que é isso? Tem um armário laranja aqui. Ah, mas não tem nada nesse armário. Deixa eu abrir aqui os banheiros. Olha só. Tem um desenho de um totô aqui, ó. Beleza. Tem que ignorar isso aqui. Aqui, nossa, tá fedido demais. Aqui é o buraco que a gente vai ter que cavar. E aqui, proibido piranha. Como assim? Cipblox, abre essa última porta aqui. Eu já abri aqui. Oxe. Tem aqui dentro da privada? É, lê aqui na parede o que tá escrito ali, ó. Piranhas. Cuidado, piranhas. É, eu vou pular aqui pra ver. Ih, a água é de gelo, cara. Virou gelo essa água aí. Verdade, eu tô aqui, ó. Eu acho que eu consigo até dançar na água, lá. Vamos dançar aqui na água. É, não acontece nada, galera. Água de gelo. Vamos cavar aqui, lipblox, pra gente ir lá pra caverna? É, eu já tô cavando aqui pra cair na caverna. Porque eu preciso encontrar os outros Smiley Quita... Nossa, tem o Barry aqui na versão Pomini meio assustador, cara. Essa Pomini aqui parece que não dorme há mais de um ano, hein. Meu Deus do céu. Cara, eu tô passando aqui agora por esse parkour. Cuidado aqui, porque tem muita lava aqui no chão. E você sabe que se você cair aí já é. Cellblox, tem um baú aqui na lava, ó. Aonde? Cadê você? Ah, volta aí, ó. Voltar? Isso. Pula aí, pula aí, vai voltando. Ah, tô vendo, tô vendo. Tem um baú ali, ó. Você quer que eu pule nele? Será que a chave tá aí, galera? Pula, pula. Mas, LipBlox, eu não alcanço ali, peraí. Posso comprar um jetpack, né, melhor? Compre aí, compra aí, pra ver se dá pra abrir esse baú. Tá, eu vou comprar um jetpack. Quanto que ele tá? Ah, 250 Robux? Tá acessível. 250 Robux tá acessível. Eu vou comprar. Eu vou usar... Espero que o jetpack apareça pra mim, né, jogo? Por favor. Apareceu. Ufa, esse jogo não é ladrão. Beleza. Então, eu vou usar o jetpack. Eu espero que a chave esteja aqui, LipBlox. Calma. Tá, eu estou em cima do baú. Tá vendo? Eu consigo ficar em cima do baú aqui. É, eu tô te vendo daqui, ó. É, o problema é que eu não consigo abrir. Tá com cadeado aqui. Então, a gente vai precisar de outra chave pra abrir esse baú, pra pegar basicamente uma chave que é pra libertar o noob, LipBlox. Porque eu não consigo abrir de jeito nenhum isso aqui. É impossível. Ah, então, vamos continuar. Já que você tá com o jetpack aí... Ó, CeloBlox, vem pra cá. Já que pega o jetpack. Isso, ó. Tem outro baú aqui. Eu acho que esses baús aí aqui, cara, não tem chave, galera. Eu acho que a chave, ou a chave, né, pode estar aqui, CeloBlox, ó. Onde está o diamante. Volta. Nossa. Ah, verdade. Tem uma área secreta que é do diamante. Verdade. Peraí, a gente precisa ir lá pro fundo e fazer aqueles obstáculos, né? Você sabe que tem um obstáculo lá. Então, mas é o seguinte. Eu não tenho jetpack. Eu não comprei aqui. Você comprou o jetpack, então você pega o jetpack e vai lá, beleza? Beleza. Só vou esperar a pedra passar aqui. A pedra passou. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou usar aqui o jetpack. Vamos jetpack, CeloBlox. Não, não, não. Eu buguei. Ah, cara, eu buguei. A pedra me pegou. Como assim? Ah, dá pra ir lá, CeloBlox. O buba foi, ó. O buba. Eu acho que eu vou conseguir. Ah, beleza. Vai indo por aí que eu vou usar o jetpack, beleza? Tá, eu tô indo aqui. Vamos ver. Será, galera, que tem algum smiley critters aqui? Ou então a chave. Mas eu acho que não, CeloBlox. A única coisa que tem aqui... Poxa, como que eu vou subir aqui? Ah, deu pra subir. Aparece, CeloBlox. Só tem o diamante, ó. SleepBlox. Oi. Vocês estão lascados. Por quê? Porque na saída tem uma teia de aranha gigante aqui. Nossa, sério? Eu vou pegar esse diamante. Vamos ver. Nossa, deu pra pegar, CeloBlox. Diamante, mas realmente... E agora? Como que eu saio daqui? Ah, mas tem uma coisa boa. Dá pra atravessar. Ah, que susto que você me deu. Peraí que eu vou pegar o diamante. Calma aí. Peguei o diamante. Beleza. Cadê o buba e a Craftcorn? Ah, tá aqui, ó. O Craftcorn tá aqui fazendo pacur. Só que o buba não tá aqui, não. O buba tá aqui já, ó. No gladiador. Nossa, o buba é muito afobado. Calma. Eu já tô chegando aí também. Eu e a Craftcorn. Boa, vamos lá. Ó, o Barry, ele é prisioneiro. Só que ele tá de gladiador também, galera. E ele tá vindo atrás da gente. Dá pra bugar ele aqui na parede, tu sabe, né? Nem deu tempo pra bugar, ele me pegou. Ó, eu buguei ele, galera. É dessa forma. Se vocês quiserem bugar o prisioneiro aí, o gladiador, é só vocês ficarem nessa reta aqui, ó, da parede. Porque aí ele vai ficar andando sem parar. Só que tem um problema. E agora? Como que eu passo pra lá? Ó, o jeito é você vir pra cá, ele vai se soltar, tá vendo? Ele soltou, aí você tem que dar um olé nele. Ai, 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 ai. Consegui. Beleza. E agora é só a gente subir a escada que ele não sobe, porque ele é muito sedentário, né, Lipbox? É isso mesmo. Eu já tô aqui em cima, já. Vou pegar o elevador, porque estamos perto aqui da cozinha. Ah, não. A cozinha tá longe ainda, né? Tá muito longe. Eu quero ver como que vai ser o Barry cozinheiro. Eu acho que ele vai estar de prisioneiro também, CeluBlox. Ah, com certeza. E, peraí, eu vou subir aqui o elevador. Vocês estão aonde? Eu tô aqui na Morp, ó. Nossa, tem um Barry aqui muito forte. Olha isso. A Morp do Barry forte. Mas parece que eu não posso me transformar nele, ó. Esse item não tá à venda. Só porque eu ia me transformar no Barry forte. Ô, Lipbox, em falar em Barry forte, olha só. Aqui em cima da tela tá escrito Free Gift. Que significa presente grátis. Eu vou clicar aqui pra ver o que que eu vou ganhar, ó. Aqui, ah, eu posso ganhar um desses itens? Peraí, vamos ver. Apertei. Ah, não tô ganhando nada. Ah, não entendi. Peraí. Eu não entendi, Lipbox. O seu também tem aí Free Gift? Tem, tem. Aqui, ó. Free Gift. Vou clicar. É... Jogue com os seus amigos. Ah, tá. É tipo uma missão, ó. Complete todas as missões e pegue Game Pass. Então a gente tem que jogar... Ó, como a gente jogou com os amigos aqui, ó. Jogue com os seus amigos. A gente ganhou alguma coisa, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Nossa, Cell Blocks. Será que eu ganhei o Jetpack de graça? Não. Que estranho. Beleza. Eu vou pegar aqui o energético e vou ficar rápido. Eu não entendi não, galera. Coloquem nos comentários. Nossa, eu caí. O que que é esse negócio de Free Gits? Porque eu não ganhei nenhum presente grátis, cara. Até agora. Ah, beleza. Eu já tô aqui com o Bubba e com a Craftcorn te esperando, beleza? A gente já conseguiu fazer o Pakura aqui tranquilamente. Só que eu tô com o Jetpack e eu vou fazer o seguinte. Já que o Lipbox vai chegar aqui ainda, eu vou usar o Jetpack nessa parte só pra ver se tem alguma coisa secreta por aqui. Não. Não tem nada. Eu achei que ia ter, tipo, sei lá, uma chave, alguma coisa do tipo. Só que não tem. Então já vou voltar. Não tem nada lá, Lipbox. Tá, volta aí então, porque eu acabei de chegar aqui e agora eu preciso encontrar essa chave pra salvar o Noob. Coitado. Provavelmente a gente vai chegar lá naquela área, né, do início, né, quando a gente terminar o jogo. Eu acho, né. Sim. E agora a gente tem que pegar uma escada pra gente entrar no duplo. Só que tá difícil passar por aqui, hein. Calma, Bubba. Calma, Bubba. O Bubba é muito rápido. Calma aí, Bubinha. Ó, vou colocar a escada bem... Ah, aqui tem um quadrado, Lipbox. Tá mais fácil, ó. Agora tá mais fácil pra gente conseguir. Verdade, tá mais fácil mesmo. Eu consegui já, já tô escalando aqui, ó. Eu também. Tô subindo aqui. Nossa, parece que o Dog Day tá de fralda. Ele tá de fralda. Tá de fralda. Calma aí. Ó o vento aqui. Esse vento aqui é vento de neve, né. É, esse vento tá bem mais forte que do Barry, hein, galera. É que eu tô pulando aqui e tá dando certo. Eu passei. Só tá faltando a Craftcorn, né. A Craftcorn deve estar sofrendo com a escada. Eu acho que ela não conseguiu pegar a escada, pra falar a verdade, galera. Ah, ela tá vindo. Ela tá aqui, ela tá aqui, Lipbox. Já tá vindo, tranquilo. Cuidado aqui, ó, pra não cair, porque isso aqui, ó, é bem fininho, cara. Será que a gente vai ter que fechar as válvulas, Lipbox? Parece que sim, porque eu tô vendo um monte de fumaça aqui, ó. Eu acho que sim. Nossa, os canos aqui tá todo colorido. Verdade, tá parecendo o Gart of Mamã. Ah, sim, Cell Blocks. Tem válvula aqui, ó. Vou fechar a primeira agora. Vou cair aqui embaixo também. E apertei. E agora vou apertar aqui. Apertar não, né. Virar a última. Eu tô vendo você daqui, Cell Blocks. É, eu vou fechar isso aqui, ó. Fechei essa daqui. E agora eu vou fechar aquela outra, pra depois fechar a última que tá lá em cima. Tô subindo aqui, ó. Tô subindo aqui com o Bulba. Agora que as válvulas foram fechadas, vamos conseguir passar aqui. Muito fácil, Cell Blocks, ó. Parece que agora, sim, vamos chegar na cozinha, hein. Nossa. Ah, não, vai ter pacura ainda, Lipbox. Vai ter um pacu de vento, que eu lembro muito bem. E a Craftcorn, ela ainda está fechando as válvulas, ó. Eu tô vendo que ela tá fechando aquela outra. Provavelmente agora só falta essa última válvula, pra ela conseguir subir aonde que eu estou. O Lip Blocks e o Bulba já estão ali, ó. Peraí que eu vou chegar no duto também aí, Lip Blocks. É, eu tô dançando aqui no duto, cara. Ah, tô vendo você. Tô vendo você e a Craftcorn. Craftcorn já vindo? Vamos ficar dançando aqui até a Craftcorn chegar. Galera, deixa aí, ó. Deixa nos comentários aí. Craftcorn, vamos. Você vai conseguir. Porque ela tá chegando lá. Será que ela vai conseguir, Cell Blocks? Eu acho que vai, hein. Eu acho que ela vai cair bem aqui, Lip Blocks. É, eu também acho. Ela vai cair agora, ela vai cair agora, ela vai cair. Não, não caiu não. Eu caio várias vezes aqui. Beleza. Agora, ô, Lip Blocks, olha só. É a área do Pacur. Pacur de vento. É, eu tô passando aqui, ó. Toma cuidado pra não cair aqui. É só pular na parte laranja, Lip Blocks. Bateu a parte laranja, você pula. O Ale sempre caía aqui, sabia? É que agora ele não cai mais. Nossa, a verdade. O Ale sempre perdia nessa parte. Aí ele assistiu muito Cell Leap, ele aprendeu, né? Né, Ale? É, o Ale aprendeu. Inclusive, galera, o Ale tem canal no YouTube. Ale Blocks, se inscreve lá, hein? Eu quero todos vocês inscreverem no canal do Ale. Isso aí, se inscreva-se lá, ó. Cara, agora parece que temos que entrar aqui, ó. Nesse duto, eu consegui entrar. E agora, Cell Leap, finalmente chegamos na cozinha. E olha só, o Barry também é cozinheiro, não, prisioneiro aqui, ó. É um prisioneiro cozinheiro, tudo bem. É o chefe da prisão, chefe da prisão. Lip Blocks, olha o chapéu dele. O chapéu dele tá brilhando. Nossa, parece a coroa do Azubabão. Nossa, ele tá tacando muita fruta em mim. Peguei a bazuca, agora ele vai ver comigo. Agora ele vai se ver comigo. Toma. Sai, Bubba, sai, Bubba. O Bubba tá me prendendo. Calma. Ele me deu umas paneladas aqui que tirou um dano meu enorme. Ele fica jogando esse slime, muito chato. Ele joga mais, né? Ai. Ah, não. Ah, não. Eu derrotei ele. Boa, consegui. Derrotei ele agora, vai explodir. Nossa, Lip Blocks. Ele soltou um pum quando eu derrotei ele, que ele me jogou longe. Sério? É, sério. Eu vou cair aqui agora. Bora. Vamos lá, galera. Ó, Dog Day. Já tá caindo aqui. Vamos ver se vamos encontrar os outros Smiley Quitters, Celu Blocks. Porque só tem... Eita, olha só. O Barry, prisioneiro, tá preso aqui em cima, na gaiola. Sério? Calma, eu tô chegando aí. Calma. Ah, tá. Nossa, eu tô com o jetpack ali pro Blocks. Eu vou até lá. Pera aí. Eu vou até lá. Ah, não tá subindo o jetpack? Por quê? Acabou o gás? Acabou o gás. Aonde que eu uso aqui o gás agora? Aí, não tá indo o Lip Blocks. Você ficou sem jetpack agora, hein? Eu acho que é porque eles não querem que a gente chegue perto do Barry. É, pode ser isso. Ó, eu tô usando aqui a estratégia do Cadu Blocks. Cadu Blocks, pra quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, tá também aí na descrição pra você se inscrever lá. Ele falou que se eu ficar aqui, nenhum laser me pega. E realmente o Cadu tem razão. Olha só. É, Lip Blocks. É, eu acho que isso aí é meio fake, hein? Porque eu fiz isso e fui pego. Sério? Faz aí de novo, então. Vamos ver se vai funcionar. Tá, vou fazer de novo. Vamos ver. Ó, agora beleza. Meu segundo, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso. Eu só não quero que chegue lá no final e eu seja pego pelo laser. Ai, quase. Não, ainda não. Falta um, falta um, falta um. Ui! Lip Blocks não funciona. Que estranho o Cell Blocks. Ele falou que funcionava. Mas sabe por que não funciona, eu acho, Lip Blocks? Porque esse aqui não é o mapa oficial do Barry. Pode ser que esse mapa, eles corrigiram esse bug do Barry original, né? Verdade, galera. Ó, testem aí no Barry oficial. Fica bem no cantinho aí, ó, igual o Cell Blocks fez. E vê se funciona isso. Porque no Barry original funciona. Lip Blocks, o Jetpack tá funcionando agora. Nossa, que estranho. Eu acho que era pra você não ir lá no Barry mesmo. Eles não querem que você veja o Barry lá preso. É, mas tem uma coisa boa aqui, ó. Eu tô com a minha cara bem na câmera. Será que eu vou assustar? Quem tiver olhando a câmera e ver o CatSnap assim vai tomar um susto, né? Vai pra caramba. Cell Blocks, você não vai acreditar que eu encontrei aqui. Quem? Você encontrou? O Barry prisioneiro. Olha só. Ele tá em cima? Aqui não. Desce aqui, ó. Embaixo. Ah, tá embaixo. Peraí, eu quero pegar a prancha aqui primeiro. Nossa, dá pra entrar. Nossa, será que ele tem a chave? Deixa eu ver. Cell Blocks. Não. Ele não faz nada. Ah, mas tem um duto ali em cima, Lip Blocks. Será que consegue abrir aquele duto? Deixa eu ver. Peraí, vou subir aqui na privada. Nossa. Olha Lip Blocks. Ele tava tomando um cafezinho. Olha só que danado. Com a main face. Tô vendo a caneca dele aí. Da hora a caneca dele. Eu gostei. Gostei da caneca dele. Ah, ele foi preso aqui. Mas então, com quem será que a gente vai... Eita. A minha prancha bugou. Sumiu. Tem que pegar outra. Ou não precisa? Acho que não precisa. Porque eu pulei aqui, ó. Não, precisa. Precisa sim. Ah, beleza. Então, vou ter que pegar. Pelo menos uma, né? Você tá sem jetpack. Isso, uma. Pelo menos uma. Porque ali no início eu consegui pular. Ó, vou pular aqui agora. Vou pular aqui também. E agora colocar aqui a prancha. Boa, deu certo. Eu acho que o Barry Boss aqui vai ser o prisioneiro em Cell Blocks. Também. Ou será que vai ser o policial peidão Barry? Não, é o prisioneiro. Peraí. É o outro. Não é o Barry. Poxa, eu acho que é o primo do Barry. Primo do Barry, meu Deus. Atira no braço dele, Lip Blocks. Já tô atirando. Tô atacando um monte de abacaxi e hambúrguer nele. Eu também. Eu tô atacando até... Ai. Peraí. Aqui até tomate nele. Nossa, tem cama aqui. O que é isso, cara? Nossa, tá difícil derrotar esse braço dele. Ele é muito forte. É, muito forte. Ele parece... É um carinha do Roblox, cara. Boa. Consegui. Vou conseguir, Cell Blocks. Ó, mais um. E agora... Derrotei ele, galera. Olha lá. Já era. Explodiu. Eu estou sofrendo aquele Lip Blocks. Eu acho que eu vou perder. Peraí, 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 peraí. Se ele atirar aqui, eu tô lascado. Calma. Calma. Ah, ele tá atirando. Consegui. Nossa, por pouco. Por pouco ele me derrota, hein? Consegui derrotar também. Finalmente, hein? Ó, agora vem você e depois a Craftcorn. Peraí, 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 Lip Blocks. Antes de ir, quem é esse cara que tá aqui? Parece que tem um ninja. Eu acho que é o criador do mapa. Eu acho. Higgy. O nome dele é Higgy. E ele tem duas katanas atrás dele. Eu acho que foi o carinha que criou esse mapa, né? Porque esse mapa é modificado do Barry, né? Então eu acho que ele que criou o Cell Blocks. Mapa maneiro. Eu gostei desse mapa, tá? De parabéns. Vamos entrar aqui agora nesse carro aqui, ó. Pra gente fugir. Provavelmente a gente vai ter que escalar pra pegar o helicóptero, hein? Ó, os Smiley Quitters estão saindo da prisão do Barry, prisioneiro. E finalmente vamos conseguir pegar o helicóptero, Cell Blocks. Mas eu tenho uma má notícia, hein? Cadê os outros Smiley Quitters? A gente nunca consegue encontrar os outros Smiley. Ah, pode ser que quando a gente pegar o helicóptero, os outros Smiley Quitters apareçam, né? É, vamos ver. Porque tem uma escada aqui, ó. Parece que o helicóptero realmente está ali, hein? Sabe o que eu gostei desse jogo, Lip Blocks? O quê? O que você gostou? Eu gostei porque ele está bem diferente do Barry original. É, ele está modificado. Realmente o carinha que criou esse jogo modificou aqui. Está legal. Eu gostei. Parabéns, hein? Eu vou deixar o mapa na descrição pra vocês jogarem aí, galera. Cell Blocks, vou entrar agora. Entra aí, entra aí, que eu vou entrar também. Entrei. Entrei também. Ó, ganhei o emblema. Sim. Você está voando aqui pra mim, mas tudo bem. Tá, beleza. Estou voando aqui. Não sei pra onde que o helicóptero está me levando. Tomara que leve para os Smiley Quitters, né, Lip Blocks? Tomara, né? Porque a gente nunca consegue encontrar os Smiley... Ó. É, viramos polícia, Lip Blocks. Agora sim está certo. Mas peraí, olha aqui, Lip Blocks. Antes de você ver os Smiley Quitters, olha só. Barry prisioneiro, Vovó Rainha tá prisioneira, Mr. Funny prisioneiro, Anitron, Cabeça de Sirene e até o Papa Pizza virou um prisioneiro. Literalmente todo mundo é prisioneiro aqui. Lip Blocks, antes de você ir pra lá também, olha só. Você já viu uma cabeça com pernas? Tem esse policial aqui, ó. Bem estranho mesmo. Cara, mas os Smiley Quitters não estão aqui, não. Calma aí, agora que eu virei polícia, o Barry tá lascado, porque ele é prisioneiro e eu vou prender ele agora. Que mentira, Celo Blocks. Ele me viu e me pegou. Eu vi você sendo pego. E por que ele... Ah, eu tenho a bazuca. Agora ele tá lascado. Nossa, velho, esse Barry, você reparou? A gente tá jogando no modo fácil e ele tá rápido desse jeito. Imagina se a gente jogar no modo difícil. Ele vai me pegar, quer ver? Vou ficar parado. Ele me pegou também. Caramba, sério que ele te pegou, Celo Blocks? E agora, o que a gente faz? Ah, agora a gente vai ter que deixar para os inscritos aí que estão assistindo o vídeo, encontrar os Smiley Quitters e aproveitar, ó, e clicar nesse vídeo que acabou de aparecer aqui na tela.